Boris C10, o cara das bandas Se liga ó ó Eu brinco com esse beat Apertei start, é o T-dress que lança a indie Ela fica louca reagindo Meu story disse que eu sou o cara pra realizar Fetiche, preti, tic, 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 tic Loco, uóo, as meninas me atidã Os amigos são de pã Tic, tic, tic Tá vindo no refúgio dessa novinha Que viaja na dancinha, balançando no meu som A TikTok tá vindo no refúgio dessa novinha Que viaja na dancinha, balançando no meu som Dom, 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 Dom Se é mano swing, vai eu escolhendo, esqueça tudo E abre a marcha Eu brinco com esse vinte Apertei de tarde, mano, o joke não sai inte Ela fica louca reagindo em minha história E diz que eu sou o cara pra realizar fetiche Preto, chique Louco, bom, crazy, man As meninas me atidãs Os amigos só de Pra, de, de Tá, tá virando o reculho dessa novinha Que viaja nas dancinhas, balançando no meu sol Tá, tá virando o reculho dessa novinha Que viaja nas dancinhas Balançando no meu sol, então Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Viajei nessa roupa, balançando no meu sol Balança, vai Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Viajei nessa novinha, balançando no meu sol Tiki, toc Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Viajei nessa novinha, balançando no meu sol Don, 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 don Viajando essa rapeta balançando no meu sol Viajando essa rapeta balançando no meu sol Solta o dom, bebê Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Vem joga vai, joga vai Vem com o bundão, joga no paredão Vem joga lá, joga lá Vem com o bundão, joga no paredão Ela joga o bundão, joga a pressão Joga com força no paredão Ela chama atenção, porra, metão Vem jogando na cara do ladrão Ela joga em você, atira em você Tá, 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 pê, pê Começa a subir, começa a descer Sabe o que ela faz pra ela poder aparecer Bumbum tom, joga no paredão Joga! Bumbum tom, joga no paredão Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Ela joga pra droga, ela se joga Ela é rainha, da joia rosa Quando se junta com essa amiga Ela que puxa o bondido é bandida Tem que ter dinheiro, tem que ter balote Tem que andar com o moço, parecendo o calvote Ela dá golpe por cima de golpe Sabe o que ela faz pra ganhar o pacote Bombondão, droga, redão Bombondão, droga, redão Vai, joga esse bundão, joga esse bundão 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 Deixa baixinho Sobe fogo Baile de cria Essa é pra menina meter dança de novo, forrado As coisas, tá vestido o paredão daquele jeito Começou a maluquice Sobe fogo, vai Ela joga o bundão, com agressão Joga com força no paredão Ela chama atenção, corra, metão Vem jogando na cara do ladrão Ela joga em você, atira em você Ta, 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 pê, pê, pê Começa a subir, começa a descer Sabe o que ela faz pra ela poder aparecer Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga esse bundão Joga esse bundão, joga esse bundão Joga, joga, joga Joga no paredão Ela joga pra tropa, ela se joga Ela é a rainha, faz faixa rosa Quando se junta com as amigas Ela que puxa o bondido é bandida Tem que ter dinheiro, tem que ter balote Tem que andar com o moço, parecendo com a alcoce Ela dá golpe por cima de golpe Sabe o que ela faz pra ganhar Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Joga vai bebê, joga vai Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Escapadinha é a festa do Roça Roça É a festa da sardinha Então, sarra, roça, roça É a festa do Roça Roça Atenção menina! Atenção delícia! Atenção as amiguinha! Atenção aquele grupo do WhatsApp, porrada! Aquelas coisas sigilosas entre elas! Festa Escapadinha voltou, porrada! Voltou, porrada, ó só! É pra elas, ó! Ela vai ficar linda e vai se maquiar doidinha Vai convidar a Anitta pra dar uma escapadinha Vai curtir a vizinha Roça Roça! Roça Roça Roça! Roça Roça Roça! É a festa do Roça Roça Ela vai ficar linda, vai se maquiar todinha Vai convidar a Anitta pra dar uma escapadinha Vai curtir a vizinha, vai chamar a bredinha Vai chamar pra dar uma escapadinha É a festa do Roça, Roça, é a festa da Sarradinha É a festa do Roça, Roça É a festa da sarradinha É a festa do Roça, 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 Roça É a festa do Roça, então Sarradinha, é a festa do Roça, Roça É a festa do Roça, Roça, Roça É a festa do Roça, Roça É a festa da sarradinha É a festa do Roça, Roça Escavadinha Desceu, desceu, desceu Jogou, jogou, jogou Desceu, desceu, desceu É a festa da sardinha É a festa do Roça Roça É a festa da sardinha Fica bacinho aí, bacinho, bacinho Atenção pro vídeo é fácil, geral, geral Desceu, desceu, desceu Jogou, jogou, jogou Desceu, desceu, desceu Jogou, 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 geral Desceu, desceu, desceu Jogou, jogou, jogou Do três, do três Um, dois, três, quatro Escavadinha É a festa do Roça Roça É a festa da sardinha Desceu, desceu, desceu Jogou, jogou, jogou É a festa do Roça Roça É a festa da sardinha É a festa do Roça Roça Então Sarra, roça, 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 roça Roça, roça, melo, roça, roça, roça Bebe, roça, ai, lixa E a peça do roça, roça E a peça da saladinha E a peça do roça, roça E o cara lá Olha ela ligando de novo, porrada Tá na onda Tá querendo Só vem! Tu quer beber, não é beber 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 Vai, vai Deixa o copo delas que hoje tem E só fala Tu quer beber, não é beber Castelo, castelo, é só Tu quer beber, não é beber Tu quer beber o quê? Só fala, pode ficar de boa Que a firma tá milionária Tu quer beber o quê? Só fala, neném Ou esse que lindinho, ou que tal a Heineken? Não, 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 não preciso usar calcinha Vê se não esquece de falar com as amiguinha Que o monte tá pesado e os pivés é lindo Só preto tá atuado Só fala e cantina A nave já tá aí esperando vocês Tem espaço pra caralho, pode vir todas de vez Os vizinhos tá prontos, a diversão tá garantida Tem dez que tá mandando filha, pode vir Tu quer beber, não é beber Tu quer beber, não é beber Só fala Tu quer beber, não é beber 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 Enche o copo dela, tio Luizinho Só fala comigo, vai Tu quer beber, não é beber Fala comigo, vai Tu quer beber, não é beber Não pode vir beber porque a firma tá forte Sabe como ela é muito malogia Muito malogia Fala, tô pira porque ela não se envolve Só dos moringos, o baile diz envolve Ela vem sempre preparada pro copo, deixa ela à vontade Pode, pode, pode Mas pode tudo pra ela só lazer E é o que ela quer, fazer o quê? Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber, né, bebê? Só fala Tu quer beber, né, bebê? Bem, bebê Tu quer beber? Ela quer do meu copo, tio Luizinho, ó Só fala Papel, Castelli, Castelli, ó Tu quer beber o quê? Só fala Pode ficar de boa que a firma tá milionária Tu quer beber o quê? Só fala, neném Ou isso que lindinho Ou que tal a Heineken? Não, 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 não Não precisa usar calcinha Se não esquece de falar com as amiguinha Que o bonde tá pesado e os privés é lindo Só preto, tatuado Safado e bandido A nave já tá esperando vocês Despeço pra caralho, pode vir, não dá de vez A vizinha tá pronta, a diversão tá garantida Todas que tá mandando, filha, pode vir Tu quer beber, né, bebê? B, 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 B Só fala B, L, T, né, bebê? Tu quer beber? Uh-huh Tu quer beber, dará Tu quer beber, né, bebê? Tem de tudo aqui Tu quer beber, né, bebê? Só fala Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber, porra Tu quer beber, sobre a cabeça Não pode vir beber porque a firma tá forte Sabe como ela é Muito malade O sol adorfinho é porque nós nem se vão Só descobri que o baile se envolve Ela vem sempre preparada pro pé Deixa ela à vontade Pode, pode, pode Nós pode tudo pra ela só lazer E é o que ela quer Fazer o que Tu quer beber, né, bebê? 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 Ela quer beber no meu col, papai Tudo colorido Deixa eu beber, né, bebê? Surriga! E... 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 Havaiano Solta aquele beat gostosinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa taba pra menos Ó, desenrola Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho É o T10 que tá lançando essa braba pra menos Mano, o T10 que tá lançando essa braba pra menos Desenrola, bate Vale de cria, vale de cria Ó, desenrola Pate, joga de ladinho Mano, o T10 que tá lançando essa braba pra menos É o T10 que tá lançando essa braba pro Imenozinho Essa braba pro Imenozinho Papo de visão É só balançar o ombrinho e vir na coordenação Então, nós mando um passinho A cena é aquela Tropa para tudo, isso aqui é baile de favela Biel, no fundo, CL7 Visão, meu mano Vem nas... Ai, o Zavaiano, então No pique da antiga, vem que, vem que, vem que, quando Vinte de milhões, é mais uma que estouramos Desenrola Bate, joga de lado Mexa e dança, mexa e dança, mexa e dança Joga de lado É o T10 que tá lançando essa braba pro Imenozinho Papo de um que tá lançando essa brasa Vai beber, mexa e dança, vai Desenrola Bate, joga de lado Desenrola Todas as academias metendo dança no groove É o T10 que tá lançando essa braba pro Imenozinho Quando o Jockey tá lançando essa braba Vai só, ó Vinte diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Vinte e dança, bababa Pus cria relíquia e braza com o Imovin Tô mandando a malevolência da pura envolvência do Tichinozinho Acompanho o rei da dança Nesse hitzim, desenrola Bate, joga de lado Desenrola Bate, joga de lado Mano, o T10 que tá lançando essa braba pro Imenozinho É o T10 que tá lançando essa braba pro Imenozinho Desenrola, vai, vai Mete dança, mete dança Baile de cria Baile de cria Baile que baile que baile de cria É o T10 que tá lançando essa braba pro Imenozinho Quando o Jockey tá lançando essa braba pro Imenozinho Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas tudo que ela excerta essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Sabe? Vamos! Senta a zona, senta a zona, senta a zona Fala de esse sentimento As coisas senta a paixona Senta a zona, senta a zona, senta a zona Fala de esse sentimento As coisas senta a paixona, senta a zona, senta a zona, senta a zona Fala de esse sentimento As coisas senta a paixona, senta a zona, senta a zona, senta a zona Fala de esse sentimento Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Fala com esse sentimento, mas quando você tá apaixonada, sentadona, sentadona Fala com esse sentimento, mas quando você tá apaixonada, sentadona, sentadona Fala com esse sentimento, mas quando você tá apaixonada, sentadona, sentadona Fala com esse sentimento, mas quando você tá apaixonada, sentadona, sentadona Fala com esse sentimento, mas quando você tá apaixonada, sentadona, sentadona, sentadona Fala com esse sentimento, mas quando você tá apaixonada, sentadona, sentadona, sentadona Ela tá movimentando Jogando a bebeca pra cima e pra baixo Vai, 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 ai, ai caralho Vai, vai bebe Vai bebe Vai bebe Ai caralho, 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 é a banda do... Os caralhados Arroa, esse arroa, gente, Luizinho Chegou o São João, gente, Luizinho, esquece Vai abraçar na frente do paredão, na frente do paredão Ai, bebê Chegou o swing do T10 Sobe fogo, porrada Oco, oco, oco Até music produções Enche o copo Enche o copo de uísque Enche o copo da luz Ai, Babel, olha só Vai, ela senta, faz a posição E já sabe a conduta Ela senta com a cara de mau E já sabe a conduta E já senta, faz a posição Daquele pique na coreografia Então senta, faz a posição Daquele pique na coreografia Senta com amor Porque sem amor as outras sinta Então senta, então senta, então senta Senta com amor Porque sem amor as outras sinta Então senta, então senta, então senta Sinto devagar Tô mexendo sem parar É bolo gostoso assim Sinto devagar Tô mexendo sem parar Tô mexendo sem parar É bolo gostoso assim Rrrrrrrrrрен Senta, vá Senta, vá Senta, vá Aí, tô seta, aí, tô seta Então senta, chama no swing, chama no swing, vai Se liga Ela senta com a cara de mal, e já sabe a conduta Ela senta, e já, ai, eita, oi Ela senta, faz a posição, já que ele fica na coreografia Esculaça, entendeu? Vai, entendeu? Senta o contor, e sem amor as outras senta Então senta, então senta, então senta, então senta Senta o contor, e sem amor as outras senta Então senta, e por seu peito, vai, 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 vai Senta o contor, e sem amor as outras senta Então senta, então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta, então senta Sinto devagar, vou mexendo sem parar, rebolo gostoso assim Sinto devagar, vou mexendo sem parar, rebolo gostoso assim Sinto devagar, sinto devagar, sinto devagar Sinto devagar, sinto devagar Olha só quem chegou, bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra ferver Joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Soca, dona, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Soca, dona, toma, toma Senta, dona, toma, toma Senta, dona, toma, toma Senta, dona, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Senta, dona, toma Senta, dona, toma Toma, toma, toma Senta, dona, toma Suíga, suíga, suíga DJ Snake chama Ludmilla Minha putaria já tá liberada Vem cá novinha, tô da safadinha Tu ouve esse sonho, já fica molhada Dá uma sentada Sentada brava Dá uma sentada Sentada brava Dá uma sentada Vai bebê, prepara Eu disse toma Toma, toma, toma Chocada Senta agora Toma, toma Eu disse toma Toma, toma, toma Chocada Senta agora Vem cá novinha, toma Toma, toma Chocada 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 Olha só quem chegou, bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou voltar pra ferver Joga tudo nesse clima Olha só quem chegou, bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou voltar Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara, prepara a família Eu disse toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Chocada Toma, toma 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 Chocada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu disse toma Toma, toma Toma, toma Toma, soca pra mim Soca pra mim Seu louco, em vento Soca pra mim Então Dá uma citada Citada brava Dá uma citada Citada brava Dá uma citada Citada brava, calma, citada Eu disse toma, 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 soca, dona Vale de cria Começou a maluquice Ai, bebê, esqueça tudo, esqueça tudo, ó só Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho da sacanagem Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho da azadia Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho da sacanagem Então, vai, olha que viragem Vai sentando no trenzinho da sacanagem Vai sentando no trenzinho da sacanagem Vai sentando, vai sentando, vai sentando meu trezinho da sacanagem Vai sentando meu trezinho da sacanagem Vai, vai, só o bumbum, só o bumbum, só o bumbum, só o bumbum Vai sentando meu trezinho da sacanagem Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho da sacanagem Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho da osadinha Pega no ombro do amigo, pega no ombro do amigo No bar de domingo, naquele pico, comendo água, esqueça tudo Olha aqui, ai Vai sentando meu trezinho da sacanagem Começou a maluquice Vai sentando, 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 sentando Vai sentando, meu trezinho é sacanagem Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, meu trezinho é sacanagem Vai sentando, meu trezinho é sacanagem Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Swinga aí, swinga, 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 vai, vai, vai Começou a malucação Taca fogo nessa porra, desce os combos de uísque Começou a malucação Começou a maluquice, a maluquice Começou a maluquice, a maluquice Começou, vai Teteu, vai Teteu, cheguei Bebê, cheguei Cheguei Bebê, cheguei Bebê, cheguei Cheguei bebê! Cheguei bebê! Cheguei! Cheguei bebê! Só o Bulle, a Favela gosta Patel! Olha só, olha só, olha que via! Vai ser tonto, eu não sei nada mais Vai ser tonto, vai ser tonto, eu não sei nada mais Amiga que é amiga Se preocupa com a outra Sim, sim Acoberta a outra quando faz merda Claro que sim Mente pra mãe da amiga Olha Leva a amiga pra fazer besteira, né pô? Aquelas coisas Amiga fiel, essa é pra vocês, essa é pra vocês, se liga só Amiga que é amiga Se preocupa com outra amiga Sim, sim Amiga que é amiga Se preocupa com outra amiga Amiga que é amiga Também paga a conta da outra amiga, não paga? Claro que sim Amiga que é amiga Se preocupa, então senta, vai Ó, cê tá as duas juntas Cê tá todas juntinhas Cê tá todas juntas Cê tá todas juntinhas Cê tá todas juntas Cê tá todas juntas Amiga quer amiga, se preocupa com outra amiga Anitta quer Anitta, se preocupa com Ludmilla Amiga quer amiga, se preocupa com outra amiga Anitta quer Anitta, se preocupa com Ludmilla Senta as duas juntas, senta todas juntinhas Senta, 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 senta Senta as duas juntas, vai bebê em brasa Senta as duas juntas, vai bebê Sabe fogo, vai bebê Senta as duas juntas, senta as duas juntinhas Senta as duas juntas, senta as duas juntinhas Deixa baixinho, deixa baixinho aí, baixinho aí Senta as duas juntinhas Amiga quer amiga, se preocupa com outra amiga Amiga quer amiga, se preocupa com outra amiga No baile de cria não deixa amiga só Tem que tá sempre preocupada, sempre na visão, sabe por quê? Pega no ombro dela, vai Pega no ombro da amiga Pega no ombro da amiga Pega na mão da amiga Prepara pra sentar Pega no ombro da amiga Pega na mão da amiga Prepara, 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 prepara Então, senta as duas juntas, senta todas juntinhas Senta, 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 senta Cê tá as duas juntas, cê tá as duas juntinhas Cê tá as duas juntas, cê tá as duas juntinhas Ela não quer os pivete de trampo, olha só pra essa mulher Trajadão de jacaré Ela só quer os pivete de trampo, olha só pra essa mulher Trajadão de jacaré O mano John, ela quer O T10, ela quer Porradão, ela quer O Teteu, ela quer FB, ela quer Manuel, ela quer O T10, ela quer O Giro louco A ela é porrada Claro que sim, né John, ela chega Bota o combo dela na mesa, fica de quebrada com as amigas Aí uma louqueira aparece, olha assim Aí ela joga, John O cara todo alinhado, cheiroso E de lá lá, e de lá lá Então joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré Baile de cria 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 Ó Joga lá bunda A bunda Na boca do jacaré Soca Joca Soca Soca Vai Já Ela não quer os pivete de trampo, olha só pra essa mulher Ela só quer os pivetão na pista Ela só quer os pivete da maloca gosta Ela só quer os pivete na pista, porra Ela não quer o manigão, ela quer F.B. Best, ela quer O T.U. Lizzy, ela quer O K.B. Ela quer O T.U. Lizzy, ela quer O papel Ela quer O Mano John Ela quer Parou! Bota a mozinha no joelho e pina pro maloca Bota a mozinha... Ah, 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 ah Então joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré Joga lá bunda, bate de cria, bebê Esqueça tudo! Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda, lá bunda Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Joga que joga, lá bunda, lá bunda, lá bunda Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré Joga na bunda, na bunda, na bunda Na boca do jacaré É a banda Oh yeah Oh yeah Sabe, fogo Chegou o T10 De fé diferenciar Ó só Chegou na minha cama Com fama de bandidona Mandou logo a ideia Mano, o John não se apaixona Falou que era treinado E só se envolveu uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona sentou E ainda ficou apaixonada Ela soltou na bota, bota, botadinha Jorona, bota, bota, botadinha E botei de ladinho Botei de ladinho Que botada louca Que botada vai, vai Ela chorou na bota, bota, botadinha Oi Não passei do Tik Tok Não passe do Tik Tok Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Isso É o T10 Diferencia Vai Vai, vai, vai Vai, 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 bebê Vai, bebê Vai, bebê Vai, 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 bebê Vai, bebê Vem de cima Vem de cima Vem de cima Vem de cima, vai Chegou na minha cama Com fama de bandidona Mandou logo a ideia Mano, o John não se apaixona Falou que era treinado E só se envolveu uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo replay É flashback dela, a nova dona acertou e ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, bota de assalimento Chandou na bota, ela chandou na bota, bota então Botei de ladinho, botei atrás de novo Que botada louca, que botada diferente Ela chandou na bota, chandou na bota, bota Bota, 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 bota Botei de ladinho, botei atrás de novo Vai, Teteu, vai, Teteu Ela chandou na bota, chandou na bota, bota Chandou na bota, ela chandou na bota, bota, bota Botei de ladinho, botei atrás de novo Que botada louca, que botada diferente Ela chandou na bota, bota Bota de assalimento Bota, bota, bota Bota, 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 bota Botei de ladinho, botei atrás de novo Sobe, fogo Não para Até music, produções Ai, bebê Sobe, fogo Vale de cria, sol de cria, vai Vai, agora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama essas novinha que gostam da cachorrada Vai, agora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vai, bebê Cruva Quebra Vai, a sequência de bota, dona na raba dessa malvada Sequência de bota, dona na raba dessa Ela só quer socadão, citadinha e rebolada Vai ser pa, 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 o cara é says malvada Ela só quer socadão, citadinha e rebolada Bora, 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 que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama essa novia que gosta, gosta, gosta Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê Olha a sequência de botar, dona na ramada Essa malvada, sequência de botar, vai que Deus esquece Ela só quer socar, dá um setadinho e rebolada Ela só quer socar, dá um setadinho e rebolada Vai, 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 vou falar essa malvada Ela só quer socar, dá um setadinho e rebolada Vai ser papá, papá, vou falar essa malvada Ela só quer socar, dá um setadinho e rebolada Vai ser papá, papá, vai, 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 vai Suíga! É a bora do jogador, bebê Vai, 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 bebê Vai, 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 bebê Vai, bebê Pra meter dança Pra meter dança Ai, ai, ai Suíga Quebra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha só, olha só Quero namorar comigo, vida Tá de palhaçada Quebra Vai Nunca valendo nada Tu quer, tu quer, tu quer casamento e eu só quero Cachorada Quero namorar comigo, vida Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer, tu quer casamento e eu só quero Cachorada Nada contra a cerquinha, vai, bebê Esquece, vai É só botada nas cachorras Bota nada Na safadinha Nas putas Nas putas Nas putarinha Quero É só botada nas cachorras Bota nada Na safadinha É só botada nas cachorras Bota nada Na safadinha Nas putas Nas putarinhas É só botada nas cachorras Bota nada Na safadinha É só botada nas cachorras Chama no surinho, chama no surinho Vai É só botar nada Quero namorar comigo, vida Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer, tu quer casamento e eu só quero Cachorrada Nada contra a cerquinha, mas eu gosto Trás errada Quer namorar comigo, bebê Vai Para a chada Sobe Fogo Sobe Fogo Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento e eu só quero Cachorrada Nada contra a cerquinha, vai brasa Tentei o excesso, vai É só botada nas cachorras Bota nada Na safadinha Nas putas Nas putas Nas putarias Vai Vai Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Sobe Fogo E é só botada nas cachorras Bota nada Na safadinha Vai, bebê Vai, bebê Sobe Fogo Vai Só botada nas cachorras Bota nada Na safadinha Nas putas Nas putas Nas putas Nas putas Vai, bebê Vai, bebê A T Music Produções Sobe Vamos De rolé com a minha meota Só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro E é só capa de reserva Ó Chamei no grau Ela ficou impressionada Louco da rolete Vai passar ralando a placa Vai Pega e me bota Soca tudo nessa porra Soca na minha Vai, bebê Vai, bebê Pega e me bota Soca tudo nessa porra Soca na minha Vai, bebê Então Me dane que eu boto E soco tudo nessa porra Soco na tua teca Vai Me dane que eu boto Boto, boto, boto Pega e me bota Soca tudo nessa porra Soca na minha Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Pega e me bota Oh, soca Chama no swing Vá, vá, vá Só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro E é só capa de reserva Chamei no grau Ela ficou impressionada Louco da rolete Vai, bebê 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Do pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da novinha é resistência no cacete Do pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da novinha é resistência Mas que delícia, que maravilha Mas que delícia, que maravilha Tô, 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 tô... A galera do Paredão gosta, porra Embrazando, 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 obende, embrazando, envolvente, embr dizendo Tu joga pra atras e encosta em costa, i, i, costa em costa, costa em costa Com o cheio do baile te ensa a piroca, tu joga pra atras e encosta em... Oi Costa encosta DJ do baile te saa te saa te saa te Sá piroca Sá rá Sá rá DJ do baile te saa piroca Vá sarrando Sá rá DJ do baile te sarra Sá irá DJ do baile te saa Sapiroque, sapiroque, sapiroque Chama no swing, chama no swing, bá, bá, bá No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Pois a prova da novinha é resistência no cacete No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Faz que delícia, que maravilha Faz que delícia, que maravilha Tu joga pra trás e costa e costa, e costa e costa DJ no baile te assta, piroca, tu joga pra trás e corta e costa Codyce e Costa e Costa e Costa coxa Dj do baile te sarra 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 Saque, 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 piroca Saque, 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 piroca Saque, 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 saque Saque, 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 saque É a moda do... Esse cara lá, esse cara lá Olha só, sobe fogo A tropa do Au Au tá na pista, bebê Ruf, ruf, ruf Só pitbull mal destrado e secoleira Pitbull nervoso, ó só, se liga no papo Ela quer dar uma de bandida Dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido Que bagulho doido Ela quer dar uma de bandida Dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido Que bagulho doido Ela fica mansa quando chega no barrago Leva logo um esculacho, essa é do vagabundo Ela viaja quando eu boto tudo Ela viaja quando eu boto tudo Ela viaja quando eu boto Tudo, 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 tudo Ela viaja quando eu boto Ela viaja quando eu boto Vai, Teteu Vai, Teteu Vai, Teteu Vai Eu disse tudo, 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 tudo Ela viaja quando eu boto Ela viaja quando eu boto Ela viaja quando eu boto Segura baixinho, segura baixinho Sua viola, sua viola A tropa do Aual tá na pista, bebê Sedento, sedento, sedento Sabe fogo, esqueça tudo Esqueça tudo Se liga Ela quer dar uma de bandida Dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido Bagulho louco, bagulho louco Que bagulho doido Ela quer dar uma de bandida Dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido Papo de cria, ó Ela fica mansa quando chega no barrago Leva logo um espulaço Essa é do vagabundo Ela viessa quando eu boto Tudo, tudo, tudo Ela viessa quando eu boto Tudo, tudo, tudo Ela viessa quando eu boto Ela viessa quando eu boto Vai, Teteu Vai, Teteu Eu boto Ela viessa quando eu boto Ela viessa quando eu boto T, T, P Ela viessa quando eu boto Chama no swing, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ela quer dar uma de bandida Dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido Só pitbull de raça Que bagulho doido Ela quer Esqueça Que bagulho doido Vai, Teteu Vai, Teteu Ela fica mansa quando chega no barrago Leva logo um espula Essa é do vagabundo Você viaja quando eu boto Você viaja quando eu boto Ai, bebê Sabe fogo Ela viaja quando eu boto Você viaja quando eu boto Ela viaja quando eu boto Quando eu boto Eu boto Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Ela viaja quando eu boto Baile de cria Ela viaja quando eu boto 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 Quem é? A festa sua hoje A festa é nossa miej É a festa do bota 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 Vai bebê, vai bebê É a festa do bota bota Não para, não para, não para A lancha, a lancha A galera de feira de santeira gosta É a festa do bota, 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 bota É a festa do bota, bota, chama no swing, vai Chama aí novinha, dando fala de checa Acabou a festa do bota, vai começar a do trepa, bebê Chama aí novinha, dando fala de checa Acabou a do bota, vai começar a do trepa, bebê Acabou a festa do bota, começou a festa do trepa, 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 trepa Trêpa, trepa, 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 trepa Vai, vai de Deus, vai de Deus Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Chama no swing, chama no swing Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa De quem quiser, quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa De quem quiser, vai! É a festa do bota, bota Impulsou Cleito, adoro meu pagodão, desça o pagodão, vai, esqueça tudo Festa do bota, 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 bota É a festa do bota, bota, vai, entendeu? Vai, entendeu? Festa do bota, 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 bota A galera da liberdade, minha oito, o giro Festa do bota, 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 bota É a festa do bota, suíga, 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 vai Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu, que o meu meota É só eu, que o meu meota Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu, que o meu meota É só eu, vai, entendeu? Vai, entendeu? Arrasta a xereca no bico, arrasta, arrasta Arrasta a xereca no bico, arrasta Arrasta, arrasta xereca no bico Xereca no bico, xereca no bico Em brasa, vai bebê, vai bebê Arrasta xereca no bico Arrasta, arrasta xereca Arrasta xereca no bico, xereca no bico Swinga, 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 vai bebê, vai bebê Ó só, facinho de bandido que todas viranhas gostam É só eu A galera do Calabau, do Gaspuma, gosta A roça das famílias coisas Facinho de bandido que todas viranhas gostam É só eu Alô da galera do Gacinha Engenho velho de brotas Em brasa, vai bebê, quebre a massa Arrasta xereca no bico, arrasta, arrasta Arrasta xereca no bico, arrasta, arrasta A favela gosta, papel A favela gosta, tiozinho Arrasta xereca no bico, arrasta xereca no bico Arrasta xereca no bico, xereca no bico, xereca no bico Swinga, swinga, vá 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 Vai bebê Sabe, sabe, fogo, fogo Chegou o swing do T10, AT Music Produções Alô, Demi, sou o polêmico Se liga só Independente de qualquer situação Vou pegar você bandida Pra deixar de emoção Vou pegar você bandida Pra mostrar que eu sou ladrão Vai, vai, fuma, anda, braba Fica de quebrada Fuma, anda, braba Fica de quebrada Vai, vai, ser, botada Vai, ser, botada Vai, ser, só, botada Vai, ser, só, botada Vai, ser, só, botada Vai, ser, só, botada E brasa, tudo, e brasa, tudo, e brasa, tudo, e brasa, tudo, teteu Vai, bebê Ó, vai, ser, botada Vai, ser, só, botada A galera de lado de frente gosta Se liga o portão Sobe fogo Vai, ser, só, botada Vai, ser, só, botada Chama o swing, vá Vá, 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 vá Independente de qualquer situação Vou pegar você bandida pra deixar de emoção Vou pegar você bandida pra mostrar que eu sou ladrão Vai, vai, fuma, uada, fica de quebrada Fuma, uada, frada Vai, Teteu, vai, Teteu, vai, Teteu, vai, Teteu, vai, Teteu Ó, vai ser, ó, nada vai ser, só botada vai ser A galera do Nordeste gosta, Santa Cruz A galera do complexo, quebra a massa, quebra a massa Olha só Bora, 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 bora É a banda do... Doce grava Milton Dá um pau no whisky Dá um pau na gelade Dá um pau nas coisas E um pau na água Se liga só, ó só Pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra É vale de cria, papelástica, vale Ó, coroa, porra A galera do baba de domingo, a galera do baba de domingo Vai, bebê, casa zero, gosta Ih, coroa, porra Vai, sobe Ih, coroa, porra Chama no swing, chama no swing, no swing, vai Pato de duas equipe, já gostou o caminhão Pato de duas equipe, já gostou o caminhão Então, vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vai pegar babado com a magnata Alô, imagina Tu encher de leite, vou mandar pros alemão Vai pegar, vai, bebê, vai, bebê Toma, toma na pepequinha Toma, toma na pepequinha Toma, toma na pepequinha Toma, toma na pepequinha Varelhão no voo, varelhão no voo, varelhão no voo, varelhão no bariri Toma na pepe, toma na pepe, toma na pepe Toma, toma na pepequinha Toma, toma na pepequinha Toma, toma Suiga, 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 vai Pato de duas equipe, já gostou o caminhão Pato de duas equipe, vale de cria Pato de duas equipe, ó Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Porrada Vai pegar babado pra deixar de ser cuzão Tá ligado Vou encher de leite, vou A galera da Rocinha gosta Vai pegar babado, vai, seteu, vai, seteu Toma a boca da Pepequinha Vai beber Sabe fogo? Pepequinha A galera da roça da sua vida gosta Pinto Bagulho e brasa Bale de cria Bale de cria Bale de cria Bale de cria Tio Luizinho Lembra dela Lembra dela papel Ela tá solteira Ela tá solteira Ela tá solteira O ex dela fez miséria O ex dela fez miséria O ex dela fez Ela tá solteira Ela tá solteira Ela tá uma cavalgada Uma pitada Ou uma jogada Chama no swing No swing No swing Se liga só Ou sua chuca Você destruiu meu relacionamento Tô de casa Tô de casa Tô de casa Calma Calma bebê Calma bebê Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo Vai Teteu Vai Teteu Vai Teteu Vai Bebê Vai Bebê Vai bebê E é homenagem com os vagabundos E pra todo mundo é homenagem com os vagabundos Hominagem com a Milton Vai, ei, vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê E botou, vai, bebê, vai, bebê, vai Ó O oferecimento A culpa é de Marcelo Vai, bebê Sobe fogo Esquece, ó, esquece Tu coroa, porra Tu coroa, porra Joga pro coroa, porra Tu coroa, porra Joga pro coroa, porra Tu coroa, porra Vai, vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê Joga pro coroa, porra Tu coroa, porra Tu coroa, porra Tu coroa, porra Joga pro coroa, porra Tu coroa, porra Chama no swing, vai, 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 vai Ó, cabeleleira Não E feira Não Motorista Não Saciseira Não Alô, Dan Não É o canário Não Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba pipa, pipa Ela é bandida, bandida, bandida Ela joga, ela joga, ela rouba, ela rouba pipa, 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 pipa Ela é bandida, 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 bandida Suinga, 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 vai E cabeleleira Não E feira Não Motorista Não Saciseira Não Interesseira Não Não Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora Ela é bandida O batera da lupa de pedreira é a melhor do mundo Perceba Ela é bandida, 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 bandida Chama o swing, saura o swing, vai Esqueça tudo Ih, as coisas estão mudadas Estão mudadas As coisas estão mudadas Estão mudadas Restaurante É black No esporte É uber Se trata é o melzinho Pra botar bem gostosinho Suinga É black Suinga É uber Vai Vai Tô colocando Tô colocando Tô colocando Tô colocando As coisas estão mudadas Restaurante, transporte, se trata é o melzinho Pra botar bem gostosinho Restaurante, transporte, se trata é o melzinho Pra botar bem gostosinho Tô colocando, tô botando, colocando, sobe fome Juazeira, sobe fome, esqueça tudo, vai, Nibê Tô colocando, tô botando, tô colocando, tô botando É a apoda, du, du Alô, Juazeira, alô, Terezina Alô, Recife, alô, Aracaju Esqueça tudo, bebê, olha só Olha pra só, levantando, posso atirar Que tu já sabe a condo O manojão que te pega a sotinha Pra você ficar maluco Olha pra só, levantando, posso atirar Que tu já sabe a condo O brigadeiro te pega a sotinha Pra você ficar maluco, então Trepa no balso atirar Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa no balso atiu Trepa, trepa no balso atiu A novinha já é ganha Na onda da da Vai, 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 entendeu? Vai, entendeu? Movimenta na pipa piranha Movimenta na pipa piranha Vai, vai Movimenta Sobe fogo, sobe fogo Movimenta, movimenta Movimenta na pipa piranha Vai bebê, vai bebê Vai bebê Vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê É a água da azul Ó, na laricinha, amor, tu quer na lari Na laricinha, amor, tu quer na laricinha, vida Na laricinha, amor, tu quer na lari Ai, bebê Na laricinha, amor, tu quer na laricinha, amor Na laricinha, amor, tu quer na laricinha, amor Na laricia, vou toquer na lari Lari, 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 lari TACCALI TACCALA TACCALI 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 É Aическая È A PORTA ESTA обратão E na laricinha, boato quê na laricinha Na laricinha boato quê na larin Na laricinha boato quê na lari Vá-ri, 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 tá-cali, tá-cali, tá-cali Venha à água, tá-cali, 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 tá-cali Jantando, jantando sem parar Jantando, jantando sem parar Da blogueirinha referar e gostar de aplicar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Sem parar, sem parar Vou machucar, vou machucar Na minha chão gosta, minha chão já conhece Vou machucar, vou machucar Machucando, só machucando sem parar Machucando, machucando sem parar Vai, 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 vai Ih, sentando meu palhaço Sentando meu palhaço É vale de cria Vale de cria Sentando meu palhaço 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 Vai, vai Sentando meu palhaço Senta no meu palhaço, senta no palhaço Machucar, vou machucar, vou machucar Sem parar, sem parar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Sem parar, sem parar, caralho Tô machucando, só machucando, machucando Só machucando, sem parar Machucando, só machucando É a quadrada, tu? Machucando, sem parar E feira, e feira, e feira, e feira Prepara, prepara Sentando, sentando, sem parar Sentando, sentando, sem parar Sentando, sentando, sem parar Vai, 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 vai Machucando, só machucando, sem parar Machucando, só machucando, sem parar Tô machucando, tô machucando, senta no meu palhaço Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha arrocha A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece É baile de cria, sobe fogo no bagulho, esqueça tudo Senta na cabecinha, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabeça, na cabeça do malvado Senta na cabeça, na cabeça, na cabeça Senta na cabeça, na cabeça, na cabeça Senta na cabeça, senta na cabeça Eu vou mandar, vou mandar, vou mandar Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz para as novinha, tá ligado ou não? Mando John Dalton das bombas que te manda o papo reto Eu tenho ideia de salvador que te manda o papo reto, ó só Senta na cabecinha, senta, senta na cabeça A galera do povo gosta, a galera da favela gosta Quer? Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Então, senta na cabeça, na cabeça Vai, bebê, ai, vai, bebê, vai, bebê Sabe fogo! Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Ok, tipoc, poc, 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 poc Ok, tipoc, poc, poc, poc Pula de mim, perereca Ok, tipoc, poc, suiga Ai, esta Vai, tipoc, poc, plack, plack Pula de mim, perereca Pula de mim, perereca Pula de mim, perereca Pula de mim, pula de mim, pula de mim, perereca Pula Nimi, vai perereca Pula Nimi perereca Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa eu explicar que onde é, só só Pula Nimi, perereca Porrada, tá chugando perereca no paredão, pivete Bagulho louco, bagulho embrasado É dez pra dois Dez perereca pra dois Dez pra dois Ó só que onda, só que onda Raki-ti-plac, placa-placa-placa-placa Pula de mim, perereca Pula de mim, perereca Pula de mim, perereca Pula de mim, perereca E depois da violeira de abaixo Lagache, relaxe, disfarce Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Nas meninas se adimarra Quando ouve a guitarra Doquinho de saia, mexe e pinau para Não para, não para, não para Não para, não para Vai, vai, vai Olha, não para, não Não para, não Não para, não Não para, não para Arado, calcanhar Empina para subir Sobe olhando para mim Mete dança, vai Vai, 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 vai Assim, assim Empina, mamãe, eu disse Empina, empina, empina Chora a viola, Manoel Empina Nostalgia boa Esqueça tudo Sessão, mente dança Sabe, fogo Desde moleque, vivo no gueto Sangue no olho Mas tem um malandro da área Que quer me pegar Nesse passo que eu passo E ligue na ideia que eu vou te mandar Vai ser derrubado Cacuete de escaralho Mexe dança A favela, a favela, a favela Vai, 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 vai Cacuete de escaralho Mexe dança, vai Sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo Cacuete de escaralho Chama no swing, chama no swing, chama no swing Vai, vai, vai E eu vou lhe contar o meu dia a dia Eu vivo sempre na goia Mas tem um malandro da área Que quer me pegar Mas tem esse passo que eu passo E ligue na ideia que eu vou te mandar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tacoete de escaralho Mexe dança, mexe dança Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Tacoete de escaralho Vai, vai Joga viola FB, 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 FB FB Prepara geral Mexe dança, mexe dança, mexe dança Vai, vai, vai Tome, 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 tome Sabe, vamos! Tome, 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 tome Vem de cima, vem de cima, vá, vá, vá Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia vencer Enquanto eu meter, você vai cinza Todo mundo no Passio, mexe, dança Vai, 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 vai Enquanto eu meter, você vai cinza Tome, 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 em cima Pousa! É só descer depois subir Vai, 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 vai É só descer depois subir Chama no swing, no swing, no swing, vai E eu fui pro interior, tava querendo dormir Bati um grininho fazendo cricricricu Pro interior, trabalha em um dia Vai se jogar, quebra Depois da perereca, o griminho faz assim Sobe fogo É só descer depois o griminho Vai, 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 vai É só descer depois o griminho Depois o griminho Esquece Vai chorar é, vai chorar é Nostalgia, Jun Sessão, mete dança, porrada Sessão, mete dança, porrada Eu disse chore na minha Vai, vai, vai A galera da Rocinha gosta dele Chore na minha Chore na minha A galera da Fortaleza gosta Só vem binóculo, Rua 13 Veste dança, vai Vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Chora, chora, chora Chore na minha Vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Deixa baixinho, deixa baixinho Mas se seu time perdeu Sua nega passou com o Ricardo O sangue ferveu Tá estressado, mané, seu otário Sua lata tremeu Você fica parado no canto Aí a galera aperta somente A sua lata Vai chorar, vai chorar, vai chorar Chore na minha Vai, 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 vai Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, é Chora, 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 chora Deixa baixo, vem baixo, vem baixo, vem baixo Mas pode chorar de tristeza Ele chora de alegria também, pô As coisas diferentinhas Mas pode chorar de tristeza Um, dois, um, dois, três, quebra Eu disse chore aqui na minha Ai, 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 bebe Chora, ai, ai, chora aqui na minha Ai, 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 eu disse chore aqui na minha Vai, ai, ai, ai Chora, 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 chora Chora, chora É a banda do Esquema video game, Sara Nostalgia boa Sessão metidão, só, só Tô trazendo novidade para todas as mulheres É o aquecimento novo Que você passa de fácil O jogo vai começar Se prepare para a fase 1 Bota a mão em algum lugar E chacoalha o bumbum E chacoalha o bumbum Vai joga, vai joga, vai joga Vamos de marcha para a fase 2 Eu quero ver se você ganha Fica 30 segundos praticando senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Praticando senta, senta Vai! Sobe! Fato! Senta, 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 senta Praticando senta, senta A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é Você vai mexer a bunda e ao mesmo tempo bate o pé Fecha a bunda e bate o pé Fecha a bunda e bate o pé Vá, 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 vá Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo Empina a bunda e treme, treme Vai ser teu, vai ser teu, vai ser teu, vai ser teu Quem vira bonita é me, quem vira é a banda Sobe fogo Bebê, que é o T10 Ó, a minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda Ó, minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda Ai, 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 ai Virou, 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 virou de maluquice, ó, ai, 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 começou a maluquice, ai, ai, então a minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda, 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 a minha vizinha fica na zoada do caralho em brasa, vai, ai, 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 vai, sobe fogo, sobe fogo, ai, 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 vai, ai, 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 ai Todo dia é uma agonia, é uma zoada do caralho A minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda Sobe fogo, vai, sobe fogo, vai, a noite toda Ai, 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 ai Estourou! Ai, 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 ai Geraldo, passeio do machucador No passeio do machucado No passeio do machucado Vai no passeio do machucado No passeio vai machucando Só machucando Só machucando Só machucando Mãe, machucando Só machucando Só machucando Só machucando Então, no passeio do machucado No passeio do machucado No passeio do machucado Machucando Só machucando Só machucando Só machucando, só machucando, só machucando, só machucando, só machucando Porque eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar, eu vou te machucar E eu machucando, só machucando, só machucando É o que? É a mudação! Fala lá! Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar lá é a ideia na mão E as cargas vai bebendo e o dia clareando o amor Sempre desenvolvendo e pra tu tô sempre pronto pro caminho Tu me chama, me chama, quando tu quiser me chama amor Sempre queima dessa grama, tudo que o desejo te ama Te chama, me chama amor Ela para tudo, me perdendo no seu mundo Minha forma de vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar lá é intergalão E as cargas vai bebendo e o dia clareando o amor Sempre desenvolvendo e pra tu tô sempre pronto pro caminho Me chama, me chama, quando tu quiser me chama amor Sempre queima dessa grama, tudo que o desejo te ama Me chama, me chama amor Ela para tudo, me perdendo no seu mundo Minha forma de vagabundo Sabia Fogo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí